Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, nesse vídeo eu irei falar rapidamente sem enrolação a respeito da Nubank que surpreendeu seu cliente aqui inscrito em nosso canal de forma positiva, tá? Com a liberação do capital de giro e também com a liberação do cartão de crédito, galera. E um detalhe bem interessante é que esse cliente não chegou nem a utilizar essa conta, tá? Então se você quer saber mais, quer ver o print com valor liberado, então já deixa aí seu like, se inscreve em nosso canal e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp e se você tem interesse em participar do nosso grupo para ficar mais informado a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Para você participar e atragir de forma totalmente gratuita. Bom, meus amigos, já aproveita para comentar aqui abaixo se você já receber aumento de limite por esses dias no cartão de crédito pessoa física da Nubank, tá? Ou também se foi liberado para vocês o empréstimo pessoal, pois tem vários clientes que estão recebendo a função empréstimo aí no Nubank, tá bom, galera? Então fique ligado aí no seu aplicativo, ok? Muitos outros não estão nem movimentando e de repente estão surpreendidos aí com o empréstimo da Nubank. Dessa vez foi com um inscrito aqui em nosso canal, tá? Que conseguiu aí tanto o empréstimo quanto o cartão de crédito pessoa jurídica, tá bom? Lembrando mais uma vez, galera, que não é em massa, tá? Não é para todos, mas tem sim alguns recebendo aí essa novidade da Nubank. Acabei de ver no Nubank, conta PJ, liberou o capital de giro e o cartão de crédito sem movimentação na conta, né? E aí, na sequência, vocês observam o preenchido do nosso amigo, né? Com R$7.500 liberado de empréstimo aí na conta pessoa jurídica, tá? E também o cartão de crédito com limite inicial de R$1.800. Como ele mesmo falou, galera, nem movimentou a conta, tá? E do nada foi liberado aí para ele esse cartão de crédito e também esse empréstimo aí, né? Para ele estar utilizando nos seus negócios, né? Então, muito bom, tá? Inclusive, parabéns aí para o nosso amigo, né? Que foi praticamente aí de cara, né? Não chegou nem a movimentar a conta e foi surpreendido aí com essa notícia positiva. Logo, vindo da Nubank, né? Então, show de bola, né? Bacana demais. Então, meus amigos, né? Se vocês querem abrir sua conta pessoa jurídica aí da Nubank, a hora é agora, tá? A gente sabe que a partir de maio em diante, os bancos, eles começam a abrir a porta para o cliente, né? Eles começam a estar facilitando aí tanto a conta pessoa física, né? Quanto a conta pessoa jurídica, ok? O mais importante, galera, é você fazer a movimentação na conta, né? Após aberto, ok? É claro que tem alguns casos, né? Que aí o cliente não movimenta, como foi esse exemplo aqui, e foi liberado essas duas funções. Porém, isso não é todo dia que acontece, tá, galera? Então, esse cliente aí teve muita sorte, né? Ele está conseguindo essas duas funções, né? Parabéns mais uma vez. E não se esqueça de movimentar, né? Não apenas a conta da Nubank, mas qualquer outra conta, tá? Inclusive, esses dias eu estava falando aqui com um inscrito em nosso canal. E ela me informou, né, que tinha 2 mil de limite disponível da Nubank, né? E pegou esse valor todo emprestado, né? Pagou aí de 4 vezes, né? Se não me engano. E após 3 ou 4 meses, apareceu novamente para ela a função empréstimo, né? Só que dessa vez, com limite de 12.500 reais. Então, é importante a movimentação, né? Pagar em dia, né? Efetuar também pagamento de boletos na conta. E movimentar o cartão na função crédito, se você tiver disponível, galera. São dicas simples, né? Muito óbvias. Porém, são dicas que com certeza vai fazer toda a diferença. Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like. E não se esqueça de comentar se você teve aumento de limite no cartão de crédito Nubank, pessoa física, por esses dias, ok? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.